Todos nós vivemos a vida inteira em busca de uma coisa, a felicidade. Mas essa coisa está totalmente ligada a uma coisa chamada paz. E o poema de hoje é Buscar a Paz. A busca da felicidade não deve estar ligada ao desejo de ter mais. Você só é feliz de verdade quando você busca a paz. E ela está em conformidade com o que você diz e faz. É bom pensar nisso.